Fala galera, mais um dia, mais um vídeo, e dessa vez aqui testando essas cordas da Hanabah, que é uma marca alemã, de cordas para violão clássico, e extremamente famosa, né? Muitos grandes violinistas usam só a Hanabah, ela é fabricada na Alemanha mesmo, achei muito bom o pacotinho, vem nessa sacolinha de plástico, e aí aqui dentro as cordas vêm em saquinhos individuais, e eu achei uma corda muito equilibrada, então vejam aí o antes e o depois dessas cordas, e me digam aí se vocês gostaram também, valeu! E aí 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 Obrigado.